O que você acha que o Botafogo deve fazer pra poder melhorar, pra poder desempatar esse jogo? É só apertar a saída de bola, o jogo não tá difícil não, é só adiantar a marcação. O cara ficou muito pistola, velho. Ação apertar mais a saída de bola, os dois atacantes, o joguinho, o joguinho. O final de primeiro tempo, o que falta pro Botafogo poder ganhar esse jogo, irmão? Eu acho que a defesa do São Paulo tá dando alguns moles quando a gente pressiona ali. Tá faltando fazer igual o Júnior Santos fez ali na lateral, ir pra cima, aproveitar uma falha deles ali, fazer o segundo, depois que fizer o segundo, voltar a tocar a bola e continuar. Toque de bola pra um lado e pro outro e aproveitar a defesa frágil deles ali pra ganhar o jogo. É, fora Luiz Castro primeiramente e eu acho que tem que dar mais raça, garra pra poder conseguir. Fez o primeiro gol, relaxou e tomou. Se você pudesse agora mandar um recado pro John Texto, o que você falaria pra ele, se ele visse agora a filmagem, o que você falaria pra ele, com todo respeito? Que ele é um corno, filho da puta, que só enganou a gente. Eu acho que, porra, investe certo esse dinheiro, cara! O cara até privou o Instagram pra nenhum Botafogo xingar ele, tá ligado? Investe certo esse dinheiro, cara. Então é isso. Pelo Botafogo, se não a fase. Não, é muito gratificante você poder ter um time que veio pela sua família, apesar dele não ser minha família de sangue, mas é considerado minha família pra caralho. Então assim, é muito bom você vir pro estádio, com seu irmão, com seu pai, com o pessoal. Essa emoção que eu sinto, não tem como explicar. É um sentimento que ninguém tem, ninguém tem, entendeu? Passou de pai pra filho, agora tem uma neta também, agora quer Botafogo, assim. Então a gente vem com a mão e a gente, Botafogo é grande, é glorioso. Ele vai chegar no lugar que ele tem que chegar. Eu tenho total certeza que o amigo aqui tá viz agora, entrevistei ele no primeiro tempo, Botafogo tava um a um, quero ver agora a sorte que vai levar com essa vitória. Dá o papo. Se botar raça, alma e coração. O time ganha. O time ganha vontade, é raça. Foi sofrido, vai pular na terra. Luiz Castro, pelo amor de Deus, começa mexendo o time bem. Não bota o Júlio Santos pra entrar no primeiro tempo, não resiste isso. Pelo amor de Deus, isso que a torcida te pede, pô. Pelo junto. Pelo junto. Pelo junto. Um prazer imenso. Vai fazer aí. Até a próxima aí. Um abraço aí. Se o John Tex tu ouvisse agora, essa gravação agora. Todo respeito, qual o papo que você mandaria pra ele agora, do fundo do seu coração, irmão. Vamos lá, investe nesse time, arruma jogadores melhores, com uma diretoria melhor, que tem gente no time que arrumando o bagulho vai. É isso, pô! Viva ali, dali, dali, meu fogão! Viva ali, dali, dali, meu fogão! Já porra aí, até o meu pis acabar! Porta pra cantar, porta pra cantar, vai!